Ah, eu acho que persistência, assim, sabe? Eu tento não me deixar abater muitas vezes. Tipo, se eu tenho algum problema, vamos resolver e vamos, tipo, bola pra frente, sabe? E continuar. Então, acho que persistência. Eu sempre fui muito forte fisicamente também. Então, eu gostava de treinar e ficar forte, sabe? Ver que eu tava com a musculatura, tipo, como que eu posso dizer? Ah, com a musculatura rígida, sabe? Tipo, preparada pro meu esporte, né? Que eu escolhi aquele esporte. Cada mês tá sendo uma superação. E depois do acidente, tipo, recebi muitas notícias. Primeiro que eu não ia respirar, depois que eu não ia comer, Depois que, tipo, que nada ia acontecer e, sei lá, acho que eu fui quebrando essas barreiras devagarzinho. Eu acabei, mais uma vez, passando por cima, assim, e não escutando, sabe? Não é que eu não escuto as pessoas, mas eu não quis escutar uma notícia, uma má notícia, entendeu? Eu nunca imaginaria que isso poderia acontecer. Nunca, 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 assim. No fundo do meu coração, nunca. E olha que eu virava de cabeça pra baixo. E olha que eu caí muitas vezes de cabeça. Muitas, 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 muitas. Mas de quebrar o pescoço, ficar paralítico, paraplégico, né? Qualquer tetraplégico. Quero voltar, um pouquinho. Eu queria muito conseguir trabalhar aqui, conseguir trabalhar lá, sabe? Ajudar pessoas que têm o mesmo problema, ou atletas, né? Que têm o mesmo problema. Aí eu penso em ter uma laizinha. Só não sei se ela vai fazer esporte, mas ela... Eu quero. É, é... É... Obrigado.